Será que a gente tem como planejar e como que a gente vai atingir essas metas para 2017? Cuidar da saúde é uma delas também. Wellington Moreira, prazer ter você aqui. Obrigada, viu? Obrigado a você. Você sabe que a gente ia falar sobre esse assunto na segunda-feira ou na sexta-feira passada. Daí a Kelly falou, Wellington, tá viajando? Eu falei, então espera. Espera que a gente adia, não tem problema. Porque a gente queria falar com você. Ah, que bom, Sara. Obrigado. Wellington, como é que a gente pode se organizar, se planejar? Ah, a gente tem que desejar as coisas, sonhar. E me conta um pouquinho, a gente tem como colocar isso num papel? Se organizar? Tem como e é claro, nós precisamos colocar no papel, né? É fundamental. Tanto é que nós nos movemos e muito por aquilo que está escrito, né? Senão não assinaríamos contratos até hoje ou não estabeleceríamos essas resoluções de ano novo pra tudo que é lugar no papel. Todo ano novo é assim, ah, resoluções. Mas esse ano eu vou perder 5 quilos, esse ano eu vou fazer não sei o quê. E a gente começa em janeiro, depois de fevereiro já era, nós esquecemos tudo. Então, você trouxe uma questão muito interessante. Eu até preparei algumas perguntas ou slides, né? Uma primeira... Pergunta crucial. Isso, aquela que está ali em cima, né? O que você quer que lhe aconteça em 2017? É isso que deve nos guiar. Porque se a gente não faz essa pergunta, muitas vezes motivados aí pelo final de ano ou empolgação com outras pessoas definindo metas, acabamos escrevendo ou definindo coisas que elas não são tão importantes assim ou prioritárias. A gente vai na empolgação. Em fevereiro, claro, já até esquecemos. Quantas vezes eu pergunto pra pessoas no meio do ano, o que você estabeleceu de resolução? Isso, dentro das empresas, aí fazendo palestras, muita gente no meio do ano não lembra mais. Quer dizer, não é que não está concretizando, nem lembra o que definiu. Porque aquilo que estabeleceu não era prioritário, porque também não foi refletido, não foi pensado. Apenas uma empolgação momentânea. Tá certo. Vamos passar pra segunda tela, o que você trouxe aqui? Meta. O que é meta? Então, é importante pensar nisso, né? Primeiro, meta é um propósito desafiador. Sim. Se nós não estabelecemos alguma coisa que nós queremos de verdade, mas que vai ter que exigir de nós um esforço, não vou dizer sobre-humano, mas nós vamos ter que dirigir energia pra aquilo, daí não é meta. Talvez uma atividade, mas não é meta. O aspecto do desafio é próprio da meta. Por exemplo, se eu falar assim, a minha meta esse ano é fazer atividade física todos os dias, isso não é meta. Não é meta. Isso é uma atividade, é uma tarefa. Então, a minha meta é emagrecer 5 quilos e para isso eu vou ter que fazer atividade física. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Porque emagrecer todo mundo quer, né? Ou se não, por exemplo, participar de uma corrida em dezembro. Na São Silvestre. Na São Silvestre em dezembro. Nossa, boa isso. Agora, tem que ter uma meta. É uma meta, é uma meta. E, é claro, pra chegar até lá, vou ter que cuidar da alimentação, vou ter que correr todos os dias. Isso, vou ter que treinar. O que mais? Vamos passar pra nossa próxima tela. Eu coloquei um exemplo ali, que eu creio que é marcante, né? Diz exatamente o que é uma meta. Tem um peixinho ali dentro de um aquário, ambiente controlado, ele tem que ir pra um aquário muito maior. E muita gente pensa, né? Pra que fazer esse pulo, né? Esse salto. E se eu cair fora, é melhor ficar aqui dentro. Só que nesse aquário menor tem água suja. É o comodismo, né? Às vezes é muito mais fácil a gente estar onde a gente está e não querer mudar, não querer atingir novas metas. Por isso que, além de desafiador, como eu escrevi ali, tem que ter significância pessoal. Pra outras pessoas, talvez não tenha, mas pra quem estabeleceu a meta pra si, tem que ter algo que faça, não, vale a pena. Porque a concretização da meta, ela é feita no silêncio, na hora que ninguém vê. Muitas vezes a pessoa vê, poxa, fulano emagreceu lá 15 quilos, ou tá correndo a São Silvestre, ou passou no vestibular de medicina. Todo mundo vê o resultado daquilo, mas ninguém vê o silêncio que foi o sacrifício no dia a dia, num cotidiano que ninguém assistia. Acordando de madrugada e fazendo aquilo que poucas outras pessoas fariam se não tivessem a disciplina necessária. Correto. Vamos ver a próxima tela, então. Passa aí. Metas revelam as prioridades da sua vida, por isso, cuidado com aquilo que você quer. É, isso é importante. Porque, como nós colocamos esforço, dirigimos energia praquilo, disciplina, podemos alcançar alguma coisa que nós não gostaríamos. Eu vejo gente, por exemplo, chegando a um ponto de dizer, eu tinha que ter querido outras coisas. Por exemplo, por exemplo, dá um exemplo pra mim. A gente tem a noção, gente que obtém um baita sucesso profissional e não equilibra isso com a demanda familiar ou na vida pessoal, por exemplo. E depois desse sucesso profissional, ele vê que o que ele trocou não valia a pena. Ele teve que trocar muitas coisas. No final da vida, como muitos médicos dizem, né? Ninguém lamenta de ter, ah, eu queria mais duas, três horas pra trabalhar um pouco mais. Eu queria duas, três horas pra terminar aquele e-mail que eu não escrevi. É sempre lamentar, olha, seria bom se eu tivesse ficado mais próximo da pessoa que eu amo, encontrado mais os amigos. Nossa, eu espero que meu marido esteja vendo esse programa, assistindo o programa, porque ele está quase não indo sair de férias pra gente pra ficar trabalhando, viu? E tem vários maridos e várias pessoas que às vezes, workaholic, né? Vão trabalhar pra trabalhar. E no final das contas, o que vale? É família, gente. Não é? É, e esse equilíbrio é importante. É o equilíbrio, lógico. Amo meu trabalho, mas tem que equilibrar com a família. E não é simples, porque a demanda hoje profissional, ela é grande. Nossa, eu adorei. Fica aqui, continua aqui, porque a gente vai continuar falando muita coisa ainda. Wellington Moreira, onde a gente parou, Wellington? Vamos lá. Coloca pra mim aí a nossa telinha, pra gente poder ver onde foi que a gente parou, pra gente continuar falando. Porque chega o ano novo, a gente faz aquelas milhares de resoluções, promessas. Não, eu prometo pra mim mesmo isso, eu prometo isso. E no fim das contas, passa o ano e nada. Como fazer? Então, o que fazer na prática? Pra poder atingir essas metas. É, a primeira questão importante é lembrar que a gente não pode ter metas num número exagerado, né? Alguns estudos mostram que o ideal é termos quatro metas. Quatro metas em campos diferentes. Tá. Que possam equilibrar a nossa vida como um todo. Poxa, mas que campos são esses? É, isso que eu ia te perguntar. Primeiro, ter uma meta profissional. É importante a pessoa ter uma meta profissional. Uma meta no campo pessoal, uma meta no campo familiar e uma meta no campo financeiro também. Porque muitas vezes é a meta do campo financeiro que vai subsidiar o alcance das outras. Só que essas metas tendem a se chocar. Por exemplo, a meta profissional se choca muito com a meta familiar. Tá. E a pessoal com a financeira. Então é importante buscar um equilíbrio disso. A meta pessoal não é a meta que a gente combina com o nosso cônjuge, namorado, companheiro, né? É assim, ou com filhos. É a meta que nós combinamos conosco mesmos. É a nossa, a realização pessoal. Pessoal. Como indivíduos. Tá. Agora a familiar, ela tem que estar equilibrada com essa meta pessoal. Com a profissional também. Às vezes não é possível. O marido e mulher querem... Olha, a gente tem que fazer pós-graduação nesse ano. Só que não dá para os dois fazerem. Porque às vezes o dinheiro... Ou se não, o tempo de ficar com filhos. Às vezes não é o momento. Então até mesmo isso. Tem que sentar e combinar. Tá. Dá exemplo para mim. Vamos lá. Familiar, então. Poderia ser? Dá uma sugestão. Qual seria? Por exemplo, começar uma meta interessante é... A partir de agora, fazer um esporte coletivo com os meus filhos. Nossa, fantástico. Familiar. É, um esporte com eles. Um tempo com os filhos, um esporte com os filhos. Pessoal. Uma meta pessoal, fazer uma pós-graduação, uma faculdade. Ou se não, começar a fazer uma atividade física regular objetivando tal coisa. Esse tal coisa é a meta. Tá. Depois você falou da financeira. Isso. E aí? A financeira, às vezes, é poupar um valor X ou, se não, por exemplo, pagar uma dívida, né? Para algumas pessoas, você paga uma dívida. Olha, eu quero zerar... A meta é limpar meu nome em 2017. É isso. Porque às vezes a pessoa começa a pensar uma série de coisas, mas tem algo que está atrapalhando ali atrás, está atrasando. Então, zerar isso para continuar adiante. E a meta profissional pode ser ter uma promoção, mudar de emprego, ou se não, até mesmo, olha, a minha meta profissional nesse ano é melhorar o relacionamento com as pessoas que trabalham comigo, começar a entender meu chefe de um jeito diferente. Nossa, que legal. Nossa, que fantástico. Fantástico. Troca para a gente de tela, então. Vamos ver a nossa próxima tela aqui que o Wellington Moreira preparou para a gente. Isso, essa que eu estava comentando agora, né? Pessoal, familiar, profissional e financeira. Eu adorei, eu já vou começar a fazer isso hoje. E, gente, é legal escrever, pode anotar tudo isso, tá? Passa para a gente de novo. Vamos para a próxima tela. Qual é o segredo? Queira mais, menos coisas e invista seu tempo nelas. Como assim? Então, esse é um ponto crucial. Algumas pessoas que são muito realizadoras, elas não têm objetivos que sobram. Por exemplo, algumas pessoas dizem, poxa, Wellington, mas não são apenas quatro campos. Cadê o lado espiritual? Cadê o lado social? O lazer? A gente tem que encaixar isso tudo numa daquelas quatro metas. Sério? Tem que querer mais, menos coisas. Querer mais, menos coisas e estabelecer prioridades. Não dá para ter dez prioridades. Quem tem dez prioridades não tem nenhuma. Porque além das metas, tem a rotina, tem o trabalho que precisa ser feito, tem as coisas que o dia a dia nos cobra. Então, a gente tem que encaixar as metas e as tarefas. É necessárias para executá-las no cotidiano. E tem gente que vai com muita sede ao pote. E quando vê em fevereiro e fala, não consegui andar nada, janeiro, foi aquela correria. Daí desiste, né? Deixa para lá. Deixa para lá. Agora com quatro, não. Fica muito mais fácil guardar. E é aquela coisa de querer abraçar o mundo com as duas mãos. E não é assim. A gente não consegue querer fazer tudo, né? Não dá. Então, nós brasileiros somos muito imediatistas. É até uma... Um defeito. É uma característica, vamos dizer, da nossa sociedade. Porque nós não nascemos como um país. Foi planejado. Até quando se estuda um pouco mais a história do Brasil e a história do nosso povo, planejamento não é algo valorizado. Valorizamos muito mais a gambiarra, a criatividade, dar um jeitinho. E em metas não funciona isso. Então, não é ruim também estabelecer uma meta para daqui a dois anos, três anos. O importante é estar focado. Porque mesmo que eu estabeleço uma meta para daqui a três anos, isso acalenta o coração. Sabendo também, calma, vai chegar o tempo ainda. Quantas e quantas vezes também na minha vida eu gostaria de algumas coisas mais rapidamente. Não é possível. Por quê? Porque tem outras prioridades que chamam a atenção nesse momento. E ficar brigando para chamar a atenção para muitas coisas é o mesmo que desejar não realizar nenhuma delas. Daqui a pouco a gente vai aprender como utilizar a regra 4, 2, 1. Já, já ele vai explicar o que é isso, né, Wellington? Obrigada. Tá, continua aqui com a gente. Wellington, o que é 4, 2, 1? O que é isso? Uma regra prática para a gente conseguir fazer com que as metas saiam do papel, não é? Tá. Se eu tenho quatro metas, vamos imaginar dentro daquele plano. Tem uma meta no campo profissional, uma no campo pessoal, financeiro e familiar. Ok. Como desenrolar isso a partir de agora? O primeiro passo é lembrar o seguinte, a 4, 2, 1 diz quatro metas anuais. Tá. Duas mensais, dessas quatro, duas eu tenho que movimentar por mês. E um vem do quê? Vem da semana. Então, toda semana... Eu tenho que apenas lembrar de uma e fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa para ter progresso em relação a pelo menos uma dessas quatro metas. Na verdade, é uma técnica, uma forma da gente se organizar e conseguir. Gente, o que falta na minha vida, eu falo, é disciplina. O que eu não sou é organizada. E é isso que tá faltando. Você tá faltando o Wellington Moreira na minha vida. Que legal. A disciplina, ela... O Renato Russo tem uma frase maravilhosa, né, de uma canção, que diz que disciplina é liberdade, né? E muita gente pensa em disciplina como aprisionamento. Ah, disciplinado, coitadinho dele. Não, a disciplina nos traz liberdade, porque ela faz com que a gente atue independentemente da vontade. Exatamente. É isso que ele queria dizer. Quem é disciplinado não precisa agir com a vontade. E você sabe quem eu acho que são os grandes exemplos de disciplinados, né? Que são exemplos mesmo pra gente? É a cultura oriental, os japoneses. Eles são extremamente disciplinados, né, Melissa? Melissa ficou 20 anos no Japão. Ela pode falar melhor do que isso. Você acha que você aprendeu um pouco dessa disciplina com eles? Você que falou que não sabia nem fazer um brigadeiro. Hoje você é chefe de patserri. Tenho o que você tem. Você acha que você aprendeu bastante com isso? Aprendi bastante. Com eles, né? Mas são bem... Bem disciplinados. Bem disciplinados. Bem disciplinados. Olha, gente, a gente tem que aprender. Londrina tem uma... Teve uma colonização japonesa muito grande. É, o que nós precisamos é fugir das promessas. É pensar assim, estabelecer aquilo, agora vou em busca pra alcançar. É claro que é o seguinte, no meio do caminho pode acontecer de mudar as metas. As metas, nós não temos que nos escravizar a elas. A obrigatoriedade de falar, tem que ser isso pro resto da minha vida que eu coloquei de meta. Não, você pode mudar a meta. Ok, muda de meta. O importante é lembrar o seguinte, nós precisamos ter metas pra quê? Pra ter prioridades na vida e chegar ao final de cada ano ou a cada semestre e olhar pra trás e falar, valeu a pena, progredir. Nós temos que progredir, isso que é importante. Se como seres humanos ou como cidadãos nós progredimos ao longo desse ano, não tenha dúvida que o nosso país vai progredir também automaticamente. A gente vai ter um excelente PIB até o final do ano. Com certeza. Eu também acho que a gente tem que ser otimista, é claro, mas a gente tem que fazer, né? Não adianta só ficar sonhando se não tiver ação. Então, vamos começar a agir a partir de agora? Acho que agora é a hora. Tem mais um, né? Tem um lembrete ainda. Isso, exato. Nós até conversávamos anteriormente, né, Sara, sobre a importância de estabelecer uma lista de coisas a fazer ou de... Porque é comum, né? É de praxe, começo de ano, final de ano, a gente sempre faz umas listinhas. E eu ia te perguntar exatamente isso. Vale a pena? É importante ou não? Listinha no papel ou no celular? Pode ser feito? Sim, sem dúvida. Hoje, tem até aplicativos que servem a esse propósito, que nos lembram, dentro dessa ideia da regra 4, 2, 1, olha, você tem que fazer isso até o data, senão vai começar a ficar atrasado. Então, a gente tem que usar todos os instrumentos. Se eu passo muitas vezes por tal banheiro, por que não colocar as metas lá, colocar no cartaz? Ou se não, no computador mesmo, na tela de entrada da máquina, ficar lá piscando toda hora. Eu faço isso com a geladeira, uma foto deu magra na geladeira, ou gorda na geladeira, pra hora que toda vez você for comer, tá lá, nossa, não posso comer, coisa muito gorda. É assim, é uma forma de lembrar, não é? Como nós colocamos, às vezes, um livro na cabeceira da cama, pra nos lembrar que a gente tem que terminar o livro naqueles dias. Eu tenho dos dois lados, um livro e o outro, estão os dois lá. Ficou objeto decorativo. Ficou lindo. Um sobre educação de filhos, outro sobre educação financeira. A dificuldade, é necessário ter lembretes, porque a gente tem uma rotina e tem hábitos. Quando se estabelece metas, nós estamos dizendo pra nós mesmos, a gente vai mudar determinados comportamentos. E o comportamento, por outro lado, tá dizendo assim, não, não vai ser tão fácil, não. Não é assim. É, fácil não é, mas aquilo que você falou, depois que a gente tiver tudo disciplinado, tudo organizado, daí flui, daí você tem a tal da liberdade. Eu achei muito legal ficar pensando nisso. Vamos comer um docinho? Vamos. Você vai comigo? Sem dúvida. Então vamos. Marina, depois eu trago pra você, eu juro. Tá morrendo de vontade, não tá, nós também, né? Vamos lá, vem cá, vamos lá experimentar.